Mas você não confia em mim. Nunca vai confiar. E como posso ficar com alguém que não confia em mim? Felicity. Vocês estão bem? Olha, o que que houve? Nada, eu tô bem. Tem certeza? Você não parece bem, parece abalado. Tá todo mundo aí? Tá. O prazo do Savage tá acabando. Cadê a Felicity? As luvas estão funcionando? Tem que estar, não temos tempo. Eu acho que vai funcionar. O Cetro vai de não toque nisso pra toque invisível. Savage não sabe que Kendra tem suas habilidades. E isso é nosso trovo. Vamos te colocar contra Savage usando o elemento surpresa. Eu vou te dar a cobertura, Barry, você corre e... Pega o Cetro, eu entendi. Onde ficamos? Vamos só eu, Barry, Kendra e Carter. Olhe. Não vamos arriscar mais vidas do que o necessário. Silvista. Vocês os trouxeram. E vestidos para a ocasião, estou vendo. Só estamos fazendo isso porque duas cidades valem mais do que duas vidas. Nesse caso, vocês são bem mais sábios do que eu esperava. Faz muito tempo, ainda usando essas roupas ridículas pelo jeito. Não precisam ficar aqui pra isso. O abate geralmente é bem... Desagradável. Seus novos amigos traíram você. Apenas faça o que tem que fazer. É maravilhoso vê-la de novo, meu amor. Eu nunca serei o seu amor. Eu sei. Isso sempre torna esse momento... Mais fácil. Chiara. A despedida é dolorida e doce. Agora, Chiara. 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 Eu consegui. As roupas não estão funcionando. Você tem que soltar a pele. Não, eu não vou te deixar. Você é rápido, vai te conseguir fugir. Vai? Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Obrigado por ter vindo. Eu sei que isso parece loucura. Legenda Adriana Zanotto